No lugar de uma boca e uma seringa de verdade, dentes e anestesia virtuais com uma série de possibilidades de movimento, aplicações e até a reação de um paciente mediante um erro do dentista ao injetar a agulha, ou ainda a realidade aumentada com o uso de óculos 3D. Esse é o Dental Simulator, um aplicativo voltado para ensino de anestesiologia para futuros dentistas. Ao invés de um colega testar no outro sem experiência anterior, a tecnologia pode facilitar esse processo. A ideia nasceu da tese de doutorado de Leandro Pereira, defendida na Unicamp. O trabalho foi desenvolvido na FOP, em parceria com o Laboratório de Tecnologia Educacional e testado entre alunos da São Leopoldo Mandique. Como principal objetivo foi desenvolver esse aplicativo e o segundo foi de aplicar esse dispositivo com alunos de graduação para ver a validade dele. Se ele funciona, qual seria o feedback dos alunos de graduação. Então nós desenvolvemos o aplicativo, quando esse simulador já estava pronto, nós fizemos o teste com o grupo de alunos de graduação. Quando eles receberam o aplicativo, tiveram esse aplicativo baixado em seus celulares, eles fizeram cinco tentativas de realizar uma anestesia e obtiveram uma média de sucesso, de acerto de 20%, em torno de 20%. Uma semana depois, nós refizemos o teste, eles fizeram mais cinco tentativas e esse índice de sucesso foi acima de 50%. Então nós tivemos um ganho em uma semana de uso, um ganho no índice de acerto significativo dos alunos. Com sucesso no ensino da anestesia, o aplicativo vai em breve também contar com módulos de tratamento de canal e implantes. E os desenvolvedores vão mais além. Exige a proposta de um modo universidade. Por meio de um espaço virtual, os professores vão poder acompanhar de perto o progresso dos alunos. Por causa dessa expansão para outras especialidades, os pesquisadores desenvolveram o aplicativo para público internacional. Disponível também em inglês e espanhol, é possível encontrá-lo em lojas de diversos sistemas operacionais a baixo custo. José Ranalli, professor e orientador de Leandro, comemora os resultados da pesquisa colaborativa e a inserção da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem das técnicas. A preocupação inicial era como trabalhar métodos novos para um alunado atual hoje que vive, cresce, cresceu e vive envolvido por uma tecnologia. A imagem hoje é uma realidade no mundo. E nós tínhamos essa preocupação de como trazer algum método motivador para um aluno de hoje. Nem o apoio, sem o trabalho técnico especializado do Laboratório de Técnicas Educacionais do IB, certamente nós não teríamos desenvolvido isso. E, Leandro, como professor da São Leopoldo, ele pôde aplicar também, tendo aqui a essência da direção da São Leopoldo para poder aplicar. Então, isso mostra que sempre é possível trabalhos integrados. É a tecnologia a favor dos profissionais e, certamente, dos pacientes, que vão se sentir mais confiantes na hora de enfrentar o famoso receio de ir ao dentista. E, Leandro, como professor da São Leopoldo, ele pôde aplicar também,